Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, como está maravilhosa? Eba! Olha, gente, vocês estão vendo mais? Acredito que vocês não estão vendo mais. Mas eu vou falar pra vocês, gente, eu tô aqui no Infiniti de novo, nós acordamos. É Lili? Oi, bom dia! Estamos todas com look de caminhada, ó. Eu de look de caminhada, ó. Muito esportista, né? Só que não. Então, só que onde vai ter caminhada. E é por isso que eu troco esse look, é por isso que eu coloquei uma roupinha, assim, fitness. Pra quem achou que eu não tinha, ó, eu tenho, gente. Eu tenho roupinha fitness, eu só não pratico, mas eu tenho. É uma coisa, assim, que vocês podem até achar que eu não tenho em casa, mas eu tenho. Eu só não tenho disposição, eu vou sair e ficar fazendo caminhada. Mas hoje eu vou fazer, né? Porque eu tô aqui no Infiniti, tô aqui em Banuário Camboriú, né? Vale o esforço, não vale? Fala comigo, não vale. Então, daqui a pouco tem um site inspection aqui, pra gente conhecer o hotel. E depois tem hidro. Eu não tenho certeza se vai ter caminhada, mas... Se não tiver, vai ter caminhada pelo hotel, porque o hotel é enorme, de qualquer maneira eu vou ter que caminhar. Então, eu coloquei uma roupinha bem confortável. E depois tem hidro, depois tem spa, tem várias atividades libiais. E eu vou filmando pra vocês, e hoje é mais um dia aqui no Infiniti. E vocês, de novo, sejam comigo. 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 pela companhia comigo e estamos lá, então vem dando tchau tomara que ela veja o vídeo depois e essa vista aqui que é a Prédio dos Amores a gente está indo no sentido balneário, está vendo que tem vários prédios ali a gente está andando e aproveitando porque aqui venta muito eu nunca tinha ouvido nenhuma pressa da Catarina a primeira vez, mas tem sol tem muito sol, mesmo assim venta bastante e a gente aproveitou agora de manhã para fazer o passeio, porque de tarde venta demais a gente está mais frio do que qualquer outra coisa e não sei, né, a gente vai ver porque a gente está sentindo muito frio então a gente aproveitou para o dia de manhã então a gente vai ficar aqui amanhã ainda que é segunda ou que é domingo então a gente aproveitou para fazer esse passeio agora cedo e estamos amando e eu espero que vocês tenham gostado e agora nós estamos voltando para morrer porque, assim agora é que a gente está um pouquinho mais privativa e é super bonitinha a gente tem já toda a espreguiçadeira nas cadeiras então o pessoal vai ficar presente a gente só vai caminhar mas vai conhecer um pouquinho a vista da caminhada é só porque tem um encontro que eles fizeram que passa de uma praia para a outra é bem bonitinho bem gostoso eu vou passando aqui gravando o pessoal vai dar um tchau gente não se faz bom porque em São Paulo não acontece isso mas aqui o pessoal vai passando falando tchau, tchau é muito engraçado então continua com a gente porque tem mais coisas a gente vai voltar para o resort vamos almoçar e eu vou ficar na piscina aquecida a Lili, gente ela não quer ser filmada brincadeira à parte e ela não quer ir na piscina aquecida porque ela já foi ontem quando eu estava no spa muito triste, né? mas eu vou lá na piscina aquecida porque o outro dia é muito gelada e eu não dou conta a gente toma um pouquinho de sol hoje e eu vou aproveitar a piscina aquecida à tarde e de noite eu acho que não tenho uma programação específica mas a gente sempre fica olhando o marketing que está ótimo para mim e continuando acompanhando o vídeo amores mais um dia super delicioso por aqui eu e a Lili estamos relaxando aproveitando a segunda que já está acabando o que é uma pena porque eu queria ficar aqui a semana inteira se eu pudesse eu ficar aqui até sexta até, sei lá a semana toda, sabe? aqui é o deck que fica de frente para o mar acho que deu para vocês verem o mar aí, né? e a gente está aqui tomando o solzinho aproveitando esse restinho de segunda que daqui a pouco a gente vai embora no lugar de prazer sempre gente, é super gostoso aqui e eu vim pegar um oizinho para vocês porque a gente já estava com a conversão tomando papo aproveitando o dia e eu falei, meu Deus tem isso que foi que eu vou gravar um videozinho que é uma musiquinha de fundo aqui para saber se vocês estão vindo então é isso, gente nosso dia está acabando nosso final de semana maravilhoso está chegando ao fim que é uma pena porque eu gostaria de ficar mais mas eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho de tudo que rolou por aqui mas é isso a nossa segunda é linda, né? porque toda segunda podia ser assim só que não é e eu estava de óculos porque eu fico muito alisada no sol meu olho ficou zoado e eu sempre fico de olho aberto aí eu gravo de óculos quando eu estou no sol mas é isso, meus amores nosso final de semana foi uma hora que eu sou perfeita e vocês vieram passear um pouquinho comigo espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo se você gostou, clica em gostei se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal para continuar me acompanhando por aqui e vai ter mais vídeo de viagem porque eu ainda nem postei todos os vídeos de Paris de Madrid de Madrid já acabou mas eu vou começar a postar de Paris e eu continuo acompanhando, gente toda semana vai ter um vídeo de viagem até acabar as minhas viagens de Paris eu estou postando esse primeiro para vocês não ficarem assim tão de ladinhos eu vou postar esse primeiro aqui de Santa Catarina de Panela do Cabrinho aqui no Inglaterra do Resort e Spa assim vocês ficam um pouco mescladinhos de viagem e não ficam só viagens de Paris, tá bom? grande, grande no coração de vocês tchau tchau